Olá, eu sou Alan Salles. E eu sou Ana Mélia. Nós vamos fazer mais uma aula do livro Aprendendo a Tocar os Sucessos do Mastriz com Leite. Nós vamos aprender agora a canção Salto no Vazio, uma composição de Ascioli Neto, do álbum Mulher, de 1997. Agora nós vamos aprender o ritmo de shot. Primeiro você larga seu violão e canta assim comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal, se você conseguiu fazer esse exercício, você faz a mesma coisa, só que batendo palma junto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legal, se você conseguiu fazer esses dois exercícios, agora a gente pode ir para o violão Vamos nessa Nas batidas para baixo, você utiliza as costas desses dois dedos E nas batidas para cima, você sobe com o indicador O ritmo vai ficar assim 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Os acoses que nós vamos utilizar para essa música são Dó com sétima Dó bemol Vou utilizar um outro desenho Mi bemol Também vou utilizar um outro desenho Fá menor Sol meio diminuto E o lá bemol Vou utilizar também outro desenho Amor Amor Diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor Diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Estou sempre dando um salto no vazio O sexo é bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois de rolar tudo que é loucura Eu preciso ouvir-te dizer que me ama O livro de cifras Aprendendo a tocar os sucessos do Mastruz com Leite Vem com este CD Com as 100 canções em MP3 Adquira o seu nas livrarias Sarávia Em todo o Brasil Nas bancas de jornais ou revistas Ou no portal Somzum www.somzum.com.br Você adquire o seu E vem aprender com a gente Fique atento às próximas aulas TV Somzum A TV mais popular do Brasil 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 A TV mais popular do Brasil